E o Conselho de Ministros aprovou hoje dois projetos de lei fundamentais para o setor das florestas e dos recursos hídricos. A proposta de lei do Regime Geral da Política Florestal, com mais de 20 anos, foi aprovada, assim como o Programa Nacional de Mobilização de Águas Subterrâneas. A lei vigente em matéria florestal foi aprovada há mais de 20 anos e estava desatualizada com as novas necessidades do setor. As alterações climáticas, a seca, a falta de limpeza das florestas são fatores responsáveis pelos incêndios nas principais florestas nacionais e era por isso necessário criar normas para o ordenamento e gestão florestal com o objetivo de proteger o património florestal e valorização dos seus recursos. Com esta proposta de lei, pretende-se dotar o país de um conjunto de normas de definição dos objetivos da política florestal, de determinação das incidências do regime florestal, da proteção e conservação do património florestal, de valorização dos recursos florestais, da definição dos diferentes atores intervenientes nas áreas florestais, silvícola e demais formas de vegetação e de estabelecimento de um regime de sanções resultantes da sua violação e que seja conforme às leis mais recentes vigentes em matéria do ambiente, ordenamento do território, uso dos solos e adaptada à realidade que está subjacente. No mesmo Conselho de Ministros, aprovou-se ainda o Programa Nacional de Mobilização de Águas Subterrâneas de forma a aumentar a disponibilidade de águas nos diversos setores, reduzir o custo, contribuindo para o fortalecimento da resiliência das famílias caboverdianas e sustentabilidade financeira das entidades gestoras. Visa, dentre outras, aumentar a disponibilidade de água para o abastecimento público e para a agricultura irrigada, para assegurar, melhorar e aumentar os níveis de garantia e previsibilidade na oferta de água para os agricultores e empresários do campo, criar um quadro plurianual de previsibilidade de curto e médio prazos na mobilização e afetação de recursos financeiros para investimentos em infraestruturas de mobilização e distribuição de água para rega. Este programa, ora aprovado, terá abrangência nacional preferencialmente nas zonas consideradas de maior potencial hídrico. Será implementado por fases durante o período de 12 anos, conforme a disponibilidade financeira das entidades gestoras.